Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 30 de setembro a 6 de outubro. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? É óbvio o eclipse solar que vamos ter essa semana e como tônica eu acredito que para todos nós vem o seguinte desafio, nós desapegamos de algumas coisas ou firmamos verdadeiramente o que queremos. Através do movimento astral da semana que tudo que está sendo indicado e orquestrado pelos astros representa diretamente que todos nós temos o compromisso neste último eclipse de 2024 de firmar verdadeiramente o que queremos. Quando eu falo firmar é aquilo, ah eu estou querendo isso, ok, mas como é que você vai permitir que algo chegue para você se você está cheio de ruído, está cheio de conexões que não tem nada a ver com o que verdadeiramente você quer. Este é o grande checkmate que o último eclipse que tivemos semanas atrás com a lua cheia foi lindo, eu estava num local que estava propício para observação, nós recebemos todas as informações. Como eu falei até nas redes sociais de uma forma meio poética, aquela pequena sombrinha que foi feita em relação à lua, com o sol impactando a terra, todos nós recebemos um pouquinho dessa força lunar, a gente roubou um pedacinho da lua, foi lindo, mas na verdade colocando na astrologia, precisamos compreender que este roubamos um pedacinho da lua na verdade representa que todas as informações, revelações, tudo que a gente precisava conectar, principalmente para todos nós que estamos aqui, semanalmente sempre trocando uma ideia, a gente recebeu. Então caso você tenha, assim como eu, recebido a sua informação, sabe aquela vozinha interior que fala, cara é isso, ah isso não é, etc, agora com este último eclipse de 2024 que teremos, que estará nos auspícios do sétimo signo, isso é para todo mundo que é Libra, nós temos o compromisso de firmar verdadeiramente o que queremos, aquela sementeira mesmo dentro de nós, cara é isso que eu quero, mas como eu disse, tudo que de repente está atrapalhando, tudo que não está legal, tudo que está ruidoso, as companhias, as pessoas, as situações que não tem nada a ver com a gente, tudo isso foi demonstrado nessas últimas duas semanas e agora chegou o momento da gente resolver de verdade, é aí que eu entro no movimento dos astros para que a gente compreenda isso. Mas antes de falarmos diretamente do movimento especial dos astros nessa semana, eu gostaria que todo mundo compreendesse o poder que os eclipses fazem em relação ao próprio planeta. sempre quando nós temos um eclipse solar como esse que teremos dia 2, quarta-feira, determinadas sombras são feitas no planeta Terra e esse eclipse é muito especial, porque esse eclipse é um eclipse anelar, onde a Lua praticamente fica de uma forma integral na frente do Sol, deixando só uma coroa ao redor delas. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem que eu separei, deixa eu só achar aqui, e aí todo mundo vai entender, olha aqui que lindo isso, cara, nós vamos ter exatamente isso no céu. Aí muitas pessoas, eu vou poder ver, cara, isso vai se projetar principalmente ali no Oceano Pacífico, daqui a pouco eu mostro tudo, mas todos nós vamos receber um influxo dessa energia, que seria como se fosse um Ouroboros ou a serpente que morde a própria cauda envolvendo a Lua. Então nós temos um jogo importantíssimo que envolve diretamente a força do Sol e da Lua. Se você souber trabalhar esse tipo de energia, nessa semana você vai ter um poder maravilhoso, como eu coloquei no próprio tema de firmar. E como eu disse, firmar o quê? Os seus próprios propósitos, o que você está querendo. Pelo menos isso você tem que saber, né? Mas como eu estava falando, antes de mostrar toda essa movimentação astral fantástica, eu quero firmar aqui com vocês exatamente o poder que os eclipses estão fazendo em relação a todos nós, essa sombra. Quer ver? Vou mostrar alguns pontos para vocês. Primeiro, um eclipse solar que nós tivemos em junho de 2021. Olha aqui, olha onde foi a sombra. Vocês estão vendo aqui essa região projetada, onde nós tivemos no ano seguinte, para mim esses eclipses têm um ano de duração para descarregar a sua energia nas nossas experiências, como todo mundo bem sabe, nós tivemos a guerra da Ucrânia e da Rússia. Olha aqui, olha onde passou exatamente a sombra do eclipse. Então isso é muito interessante, se nós ficarmos atentos, para compreender inclusive muitos acontecimentos. Este eclipse foi em 2021 e 2022 tivemos esse descarregamento. Agora olha aqui o eclipse que tivemos em outubro de 2022. 2022, saca só, olha onde foi projetada a sombra lunar. 2022, outubro, depois você confere as datas se você quiser. Em 2023 tivemos esse descarregamento, o início da guerra envolvendo o Oriente Médio e Israel. Então todas essas energias sempre trazem para nós determinados alertas. Agora olha aqui, ainda continuando nessa força, o que nós tivemos e muitas pessoas lembram, que inclusive foi um eclipse anelar como nós vamos ter quarta-feira. Olha aqui, esse eclipse foi em 14 de outubro de 2023, praticamente um ano atrás. Então ele passou aqui pelos Estados Unidos, América Central e projetou também toda a sua sombra aqui no Brasil. 2023, 2024, esse ano tivemos a energia do fogo, que representa o próprio sol. Nós estamos tendo essas queimadas horrorosas no nosso país. A maioria está, entre aspas, sobre o controle, mas sabemos disso. quanto estrago fez e está fazendo e também a força da água que está associada à Lua com as enchentes que tivemos no sul do nosso país. Pode ver, praticamente um ano certinho da energia. Agora muitas pessoas estão falando, Pony, eu estou chutei em 2024, como é que fica isso? Projeto aqui para vocês esse eclipse que ocorre quarta-feira. De novo, o nosso país também está na jogada. Olha aqui, mas principalmente toda essa região aqui da América do Sul, envolvendo esses países, mas a sombra também pega a parte sul do nosso país. Então nós temos possibilidades de energias, conforme eu estou falando, a partir de quarta-feira, no período de um ano, que se estende para 2025, como eu falo para vocês, 2025 e 2026, prometem um descarregamento de energia bem pesado em relação a todo o planeta, mas aqui isso já dá um prenúncio. Agora muitas pessoas podem falar, Pô, você mostrou o eclipse ali? Quer dizer então que é só o Brasil que está na jogada? Teve ali a América Central, a América do Norte? A América do Norte, nesse ano mesmo, ela teve um eclipse total. Cara, então eu acredito, acredito eu, que no primeiro semestre de 2025, alguma coisa muito forte ocorre ali em relação aos Estados Unidos. O que é? Eu não posso, de repente, falar, ah, vai ser isso ou aquilo. Tem gente que utiliza astrologia para isso. Não. Eu trago alertas e, principalmente, a forma de refletirmos, conforme eu demonstrei aqui para vocês, que os eclipses agora não estão para brincadeira. Então, agora, nós entramos diretamente nessa primeira parte do vídeo correspondente à energia do eclipse e quais os impactos, principalmente no sentido astrológico, que nós precisamos trabalhar. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. A imagem dele, ele passando direitinho, vai ser bem legal, para fechar essa parte, vamos dizer, astronômica, para que todo mundo tenha condição de ver. Olha aqui, ó. Aqui está a América do Sul, né? Aqui envolve também, pega aqui o polo sul do nosso planeta. Esta parte onde nós temos o centrinho aqui, ó. Está vendo esse pontinho que aparece aqui, ó. Ele representa exatamente o epicentro do eclipse, por onde a Lua passa. Por isso que eu falei que a proeminência é no Oceano Pacífico. Mas olha a sombra aqui, ó. Todo mundo tem condições de ver, né? Então, com isso, no sentido, vamos dizer assim, geográfico, todo mundo consegue observar quais regiões estão impactadas com essa força. Mas vamos entrar diretamente na força astrológica agora, para que todo mundo possa observar junto comigo. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui no dia 30, a Lua está fazendo o seu fechamento da parte minguante, ó. Ela já passou por todos esses signos. Conversamos sobre isso a semana passada. Agora a Lua vai se encontrar com o Sol exatamente no dia 2. Isso ocorrerá nos auspícios de Libra. Lembro, novamente, isso é fundamental. Tudo que eu estou falando aqui nessa primeira parte é para todo mundo. Então, eu cito alguns signos, tal, mas isso, cara, olha, nós estamos aqui no centro do mapa. Então, esses impactos do eclipse, sabe, seja qual for o seu signo, todo mundo está no jogo. Como eu sempre falo, na astrologia, nós somos todos os signos. E a Lua se encontra com o Sol aqui em Libra. Olha aqui, ó. Dia 30, aqui está a data. Dia 30, dia 1º. Olha a Lua chegando. Olha no dia 2 aqui. Sempre um eclipse solar, seja ele total, parcial, anelar, não importa. Sempre é o encontro do Sol e da Lua. Então, a Lua vai passar aqui na frente do Sol, junto de Mercúrio, que está na jogada. Só que tem um ponto de muito cuidado. Por isso que eu coloquei desapegar ou firmar. Esta é a parte correspondente à égide do sétimo signo. Olha aqui, ó. Lilith e cauda do dragão. Todo mundo junto nessa jogada aqui do eclipse a partir da quarta-feira. Então, todos nós, a partir do momento que o eclipse ocorre, e o pessoal que está me acompanhando aqui, nessa estreia que está sendo postado, dia 30, presta muita atenção na segunda e na terça-feira. Porque são momentos, olha aqui, a Lua minguante, são momentos que a Lua está no sexto signo em virgem, e isso pede para nós limpeza, pureza. Olha o nome do arquétipo. Limpeza. Limpeza, cara. Virgem. Virgem representa o quê? Você criar em você, não é no sentido de sexo. É no sentido de você depurar a sua força pessoal, ainda mais com a Lua minguante, para que você tenha a possibilidade real, quando chegar o dia 2, com esse encontro, falar, cara, agora está decidido. Eu sei o que eu firmo na minha vida, sem dúvidas, por isso que todo mundo fala, o sétimo signo é um signo de dúvidas, porque ele consegue enxergar todos os lados. É a balança. Ele enxerga o que é legal, enxerga o que não é legal, só que para não desagradar, porque ele traz a alcunha daquela energia do equilíbrio, da paz e da harmonia, de repente ele não toma uma atitude para não magoar ou chatear os outros. Este é só um arquétipo que envolve a energia de Libra. Não estou falando que todo Libriano é assim. Porque a minha função aqui é trazer a reflexão para que todo mundo pense. Quantas vezes, agora entrando diretamente nessa força, quantas vezes a gente não comete vacilos por falta de coragem, por falta de atitude, não querendo, de repente, desarmonizar uma situação que você já deveria ter imposto a sua energia e o que realmente você busca, e esses vacilos ocorrem porque a gente fala, não, quer saber, não vou mexer nisso. Então o primeiro ponto que eu coloco para todo mundo aqui é um momento de muita atenção. Eu já demonstrei aqui no início do vídeo a importância dos eclipses nesses últimos anos, desde 2021, passou a pandemia 2020, veio 2021, começamos a nos acertar um pouquinho melhor, e todos os impactos vibracionais dos eclipses vem pegar não só o mundo, mas é óbvio, pega diretamente a nossa vida de uma forma geral. Então tudo isso está ocorrendo, essa energia do eclipse não vem para brincadeira, recomendo que ninguém perca essa conexão e esse trabalho, que envolve exatamente todas essas forças. Eu acredito que ficou bem claro esse ponto de você firmar realmente o que você tem que fazer, mas nada acontece só nesse propósito fantástico do eclipse, de firmar o que eu quero, se você está cheio de ruído, cadê os desapegos, cadê as forças, em relação a tudo aquilo que você recebeu nas duas últimas semanas, espero, obviamente, que tem muitas pessoas aqui que estão bem resolvidas e já fizeram o que tem que fazer, que representa o desapego à transformação. Qual foi o tópico que a gente desenvolveu nas últimas semanas? O poder fênix em nós. Por quê? Está aqui de novo. O regente dessa força, deste eclipse em Libra é Vênus. Libra é um signo regido por Vênus. E Vênus está onde? Exatamente adiante. Ele está abrindo os caminhos para esse poder do eclipse. Ele está em Escorpião. E Escorpião é o próprio signo Fênix. Então, se não trabalharmos essas duas energias de uma forma conjunta, o que pode acontecer? É aí que entra agora pontos lunares, que é Lilith e cauda do dragão, que estão sempre próximos da energia de um eclipse, principalmente a cauda e também a cabeça do dragão. Mas a galera que não se resolver com todas as mensagens, com tudo que chegou para nós, aí a força de Lilith, que vai estar abraçando o Sol, não será iluminada, porque se ela é iluminada, que é a galera que realmente está fazendo o seu trabalho, tirando os ruídos, tirando coisas que não têm nada a ver, essa energia se torna poder. Ela se torna, junto com a Lua, uma força que impacta o Sol, você faz e acontece. Aí as pessoas certas, o que você realmente precisa abrir o seu campo vibracional para chegar a ti, vai chegar. Aí você tem um momento de plantio ou de sementeira com esta Lua 9, com o último eclipse de 2024, uma possibilidade maravilhosa de ter o seu retorno de acordo com o que você está querendo. Mas para a galera que, de repente, não está fazendo o seu papel, está tendo aqueles vacilos que nós já conversamos, o que acontece? Essa Lilith não é iluminada pelo Sol e também pela força da Lua que está junto. Ela aprisiona você, aí entra a cauda do dragão, e você cria aprisionamentos ou energias extremamente densas que vão fazer parte do seu ser. E na hora que você resolver ter essa coragem ou não ter mais dúvidas que chegou no estupim, aí isso pode ser daqui a alguns meses, nesse fechamento de 2024, e vai ser muito mais desafiador. Então, com isso, todo mundo conseguiu perceber, com este poder, com este impacto do eclipse que está chegando quarta-feira, que chegou a hora da decisão. decidir de uma forma bem clara o que você quer da sua vida, eliminando com o poder fênix de Vênus, que está no oitavo signo, ou na observação real do que verdadeiramente as coisas são, você falar, cara, isso não dá mais, tira da sua vida. Aí muitas pessoas vão chegar agora e vão falar, ah, mas não dá, é uma pessoa que eu convivo, é uma situação que eu preciso, ok. Não estou falando para, de repente você tem um trabalho que você não gosta, então é para eliminar, dá-me a conta, aí vai começar a passar necessidades. Não, o que eu estou querendo dizer é que você tem que plantar sementes para a sua transformação. O exemplo do próprio trabalho, quantos contatos, quantas parcerias que podem de repente trazer para você a oportunidade da sua libertação, de repente estão quietas ali, e você já deveria ter mexido, exemplo do trabalho, mandando contatos, conversando, abrindo o seu campo vibracional para novas possibilidades, ah, mas aí entra aquela energia, eu vou chatear aqui, ah, se alguém descobre, eu estou perdido. Cara, é o momento da gente correr alguns riscos. Então, se você tem, de repente, vai lá, uma pessoa que convive com você, e você não tem o jeito de transformar a situação, como eu sempre falo aqui, faça a sua parte, não se contamine com a energia de outra pessoa que está junto de você ali, que não está nem aí, faça a sua parte, ajude, contribua, insinue, nem gosto disso, mas dá conselhos, eu prefiro trabalhar a insinuação, a insinuação não no sentido pejorativo, de que existem caminhos luminosos que podem ser trilhados, ah, mas o outro lado não está nem aí. Novamente, eu acredito que ficou bem claro, faça a sua parte, é isso que lhe cabe agora, com esse poder do eclipse, que eu acredito, que todo mundo que está desde o comecinho aqui, entende a importância dele, e pega o nosso país também, nessa parte sudeste e sul, como todo mundo viu, a parte da sombra, etc. Então, vamos fazer o que tem que ser feito, priorizando a nossa energia pessoal, para que o que verdadeiramente é nosso, que está sendo vivido, através da nossa mente e do coração, chegue a nós. Mas como eu falei, que agora acredito que ficou bem claro, se você estiver cheio de coisas, que não tem nada a ver com o que está aqui dentro, você não permite, que chegue o que realmente você quer. Esse é o trabalho do desapego, junto com o firmar. trabalhar os dois, sendo que um lado não está sendo bem trabalhado, a coisa não vai rolar. Voltando aqui para a energia do eclipse, então todo mundo entendeu, a força de Lilith e a cauda do dragão, que está juntinha aqui. Mas o ponto principal é Lilith, que ou você ilumina ela, ou tudo pode se complicar. Aproveita este poder venusiano, que rege o eclipse, e observa de uma forma bem clara o resultado das experiências. Falando de uma forma mais clara ainda, para quem não entendeu, esse eclipse ocorre no lugar onde temos as possibilidades de parcerias, associações, relacionamentos, e não é só relacionamento de casal, afetivo, não. Tudo que realmente você quer da sua vida. Mas o Vênus que rege ele, está no signo posterior, que demonstra de uma forma bem clara, todos os resultados das experiências. Então, com essa energia venusiana, que está além do eclipse, vamos falar assim, você tem a oportunidade de ver, desde o eclipse lunar de 15 dias atrás, e se eu quero e se eu não quero. Isso eu coloco uma energia do que realmente eu busco, por mais que eu não tenha o retorno de quem eu estou associado, eu faço a minha parte. Então, eu firmo o que eu quero, e deixo bem claro, desapegando, pelo menos dentro de mim, aquilo que não serve mais e não agrega. Então, este é o ponto principal deste eclipse, anelar essa semana, que todo mundo também entendeu, ele se chama anelar ou anular, como alguns falam, e a Lua passa na frente do Sol, e a gente vê a coroa. E quantas pessoas do meio, da física, da astronomia, utilizam este tipo de eclipse para estudar as estrelas que estão ali próximas ao Sol. É um momento lindo. Mas isto, no sentido místico, que a gente traz aqui, é você começar a trabalhar esta força, essa observação, e este firmamento dentro de você. Então, é um momento de coragem, vença as dúvidas, vença as incertezas. Não dá para ser bonzinho com todo mundo, se isso não está te fazendo bem. Isso é Lilith neste jogo aqui, em conjunção perfeita, como ponto lunar em relação ao Sol. Vamos iluminar isso? Vamos observar tudo de uma forma bem clara, e agir em relação a essa energia? Só que tem um ponto aí, bem importante, que eu gostaria de salientar para todos. Este eclipse, ele é desafiado pela energia de Marte. É formado um aspecto desafiador de Marte, que está em câncer, que é um signo emocional, com todo este poder que está aqui presente. É aí que entra a possibilidade de vencermos esse desafio, como Newton Schultz. Olha aqui, olha o triângulozão maravilhoso, com o regente do eclipse, que é Vênus, que está em um signo de água também, que é Escorpião, com a energia de Saturno, que está na sua retrogradação, também um signo de água, que é Peixes, que é o regente de 2024, junto com esse Marte, que está desafiando o eclipse. Então, através dessa força, o que eu poderia dizer para vocês? Vamos lá. Eu vejo da seguinte forma, nós temos que observar tudo, principalmente nessa semana, com os nossos olhos emocionais. O que me faz bem? O que não me faz bem? Como que os meus sentimentos, os mais profundos, trabalham os impactos dessa energia, desse eclipse, para eu poder criar e também transformar, reciclar e renascer, com as energias que não estão legais? A própria seriedade, o compromisso, por mais que tudo esteja contra, para a gente seguir firmes, em relação ao nosso propósito, tudo isso está indicado por essa fluência aqui. Então, se nós soubermos trabalhar com os nossos sentimentos, como eu disse, mais profundos, tudo que de repente faz bem e não faz bem para os nossos corações, observando de uma forma bem clara tudo porque foi exposto, se você não viu, é porque você não ficou ligado, porque tudo está sendo exposto, a energia da seriedade emocional do regente do ano e a coragem de Marte, de seguir adiante, dar o primeiro impulso, com as suas emoções, trabalhando os seus sentimentos, do que realmente você quer. Então, tudo isso está aberto, mas, como eu disse, essa energia de Marte desafia o eclipse, para a galera que não utilizar essa linguagem que eu falei agora, terá um embrulho emocional terrível, vocês vão ver as pessoas que já estão passando desafios e de repente não conectam essa linguagem que nós estamos falando aqui, que pode trazer uma possibilidade incrível de nós realmente reciclarmos as nossas forças e plantarmos as sementes do que realmente queremos, essa galera vai ficar com a energia emocional a mil por hora. Então, se você tem alguém assim, próximo a você, junto desse eclipse, que está associado às pessoas que estão próximas seriamente de nós, vocês vão ver como a energia emocional delas estará atrapalhada. Então, perde o poder de criação, esse Marte consome essa energia, a Marte, na verdade, ferve essa energia e a gente continua com as situações totalmente amarradas e imersa em sombras. Acredito que ninguém quer isso. Então, todo esse poder, toda essa energia está lançada para nós. Acredito que todo mundo pegou os recados. Agora, como muitas pessoas gostam, eu vou fazer aquele resumão e nós vamos entrar exatamente na linguagem da Lua, que é importantíssima essa semana para a gente saber o passo a passo, dia a dia, de trabalho em relação a isso. Daqui a pouquinho, eu vou falar da energia deste eclipse para todos os 12 signos. Aí todo mundo pode ter um aproveitamento com setores específicos que envolvem essa força, ok? Vamos para o resumão, então. A partir de quarta-feira, você tem que aprender a afirmar o que realmente você quer e começar, no mínimo, um processo de transformação e desapego daquilo que não está legal. como? Com os olhos emocionais, observando o resultado das experiências, vendo o que realmente afeta os meus sentimentos de uma forma que falo, não, isso deu, basta, vou começar a dar um primeiro passo, pelo menos apazigo isso em mim, se o lado externo, as pessoas que estão próximas a mim não aceitarem, esta paz eu vou viver, pelo menos, essa semana. E essa energia, junto com o regente do ano, fala, tem que ter seriedade, por mais que tudo esteja contra. E Marte, que está na jogada, fala, é agora. É agora ou nunca. Chegou o momento de agir. Então, para mim, estas são as principais mensagens que eu resumi aqui, mas recomendo, caso você ainda tenha alguma dúvida, assista esse vídeo novamente, porque isso é muito importante. Eu mesmo falo aqui, parece que eu sei tudo. Cara, eu posso enxergar os caminhos, mas vou caminhá-los, assim como todo mundo, e os desafios vão vir. Então, vamos lá, cada qual com as suas prioridades, a sua própria vida, como a gente fala, temos 8 bilhões de possibilidades aqui, que são os seres humanos que estão na face da Terra. Cada qual encaixe. tudo o que conversamos na sua própria vida, e o que está legal e o que não está legal. Pega essa energia, firma e começa a trabalhar. Porque ninguém, espero que sim, sempre está com tudo bem ou com tudo mal. Cara, sempre tem aquele joguinho como o próprio eclipse dos dois pratos da balança de Libra, que representa exatamente a busca do equilíbrio. Eu acredito que ficou legal, né? Agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar do movimento lunar da semana, que todos nós temos que aprender a dar um direcionamento legal em relação a isso. Olha aqui, como todo mundo bem sabe, estamos na finalização da lua minguante, segunda e terça-feira, e quarta-feira nós temos exatamente a lua nova passando na frente do Sol e fazendo aquele anel, daí que vem eclipse e anelar, maravilhoso. Então, segunda e terça, vamos dar uma minguada nas energias complicadas, pelo menos no sentido de compreensão, para que exista esse poder de criação fantástico que está ofertado para nós neste último eclipse de 2024. muitas pessoas podem, de repente, falar assim agora, pô, estou vendo esse vídeo só no final de semana, tal, etc, estou vendo na quinta-feira, perdi os dois dias da lua minguante, segunda e terça, muito pelo contrário. Vocês que estão, de repente, vendo esse vídeo depois da sua estreia, o que eu recomendaria? Cara, dá uma analisada na segunda e na terça, que são os últimos dias da lua minguante, o que veio de sinais para vocês e através desses sinais você fala, pô, olha ali, aquilo veio realmente com uma coisa que não está legal em mim, que eu preciso trabalhar. Então, começa a trabalhar agora, você observando o vídeo, pô, não fiz, então corre atrás, é aquilo. Tem gente na frente que está mais sossegada, está caminhando, corre um pouquinho, mas esse correr que eu estou falando é colocar a sua energia para dar um engaminhamento legal nas experiências. Acredito que ficou legal, né? Agora, vamos colocar aqui o mapa da energia correspondente ao caminhar da lua que todo mundo terá uma possibilidade de trabalho em relação a tudo que nós vamos conversar agora. Olha aqui, a lua hoje, segunda-feira, está aqui em Virgem, isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo, daqui a pouquinho, cinco minutinhos, nós já vamos entrar diretamente no desenvolvimento da força da eclipse. Então, nós temos essa força, nós temos essa energia formando esse aspecto lindo aqui em relação à força do próprio elemento água. Só que a lua em Virgem fala, cara, como eu estou falando desde o começo do vídeo, olha os emocionais nas experiências e começa a sua faxina, começa a deixar a sua vida organizada, isso é alcunha de Virgem para todos. e essa energia ela se mantém também na terça-feira, na parte da noite ela já entra no processo de formar a conjunção com o Sol e quando chegar na quarta-feira, olha ela aqui, juntinha com Lilith, Mercúrio, Caldo Dragão, está todo mundo junto aqui em Libra, ou seja, agora é o momento que para muitos pode estar em voga, o momento fênix do regente deste poder do eclipse que envolve a linguagem dos sentimentos e das emoções que expressamos com eles em relação a tudo que temos que viver. É um momento de coragem, é um momento de decisão e essa energia ela continua também na quinta-feira porque está em Libra e esta força continua com aspectos desafiadores com Marte que precisamos ter muita atenção e quando chegar na sexta o eclipse ou na verdade a lua eclipsada entra nos arquétipos de escorpião. Na sexta-feira e também olha aqui no sábado principalmente onde a lua se encontra com o Vênus que está trabalhando todo esse poder emocional nós temos que realmente iniciar o processo de transmutação ou o processo de regeneração daquilo que está impedindo que a gente cria essa sementeira fantástica e quando chegar o domingo ela já está saindo de escorpião tipo então todos receberam os seus sinais e agora chegou o momento do direcionamento mas isso será assunto para a semana que vem porque segunda-feira que vem estamos aqui de volta então o jogo de uma forma importantíssima a limpeza a força de virgem depois o poder do eclipse do equilíbrio de ver claramente o seu posicionamento do que você quer e principalmente no final de semana já tendo o seu impacto a partir do dia 4 que é a sexta-feira o processo de você iniciar toda a transformação necessária voltando aqui olha aqui ó sabadão seria como se fosse um deadline o último momento onde você chega e o encontro da lua eclipsada com vênus nos traz a possibilidade dessa conexão maravilhosa com o elemento água então gente uma semana de muito trabalho mas principalmente foco e atenção para a gente trabalhar conforme eu trouxe no temário momento de firmar e desapegar o momento de renascer o momento de gerar a sua harmonia e seu equilíbrio através da sua força de vontade agora nós entramos naquela parte do vídeo onde nós vamos fazer o desenvolvimento desse poder do eclipse para todos os signos eu vou fazer o desenvolvimento da mandala para que cada um tenha de repente um setor de cuidado em relação a sua própria energia pessoal para que todo este momento de sementeira fantástico do eclipse possa ser aplicado na nossa vida seja qual for a experiência lembrando sempre você pode utilizar isso tanto para o seu signo solar para o seu signo ascendente ou para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui caso você conheça só o seu signo solar que é o seu próprio signo pessoal e o ascendente pensa da seguinte forma o signo solar são os anseios e o ascendente é como a gente dá o primeiro passo para conseguir algo em relação a estes anseios então com isso todo mundo pode ter um aproveitamento legal com tudo que nós vamos conversar o que nós vamos fazer nós vamos pegar os signos e eu vou dividir a energia deles de acordo com o elemento vou falar dos signos de ar porque sabemos que o eclipse está ocorrendo em um signo de ar depois os signos de fogo de terra e vamos terminar com os signos de água cada um terá uma modulação específica e um setor de trabalho e quem é então o primeiro signo que nós vamos conversar diretamente com os Librianos que é onde nós temos o poder do eclipse Librianos vocês estão com um acúmulo de energia incrível principalmente a partir de quarta-feira sol e lua juntos o eclipse está ocorrendo aí na sua própria energia chegou o momento de você demonstrar que você vence a energia Lilithiana e se livra de todo e qualquer aprisionamento a palavra para todos os signos de ar é motivação mas que tipo de motivação vem para vocês vamos lá seria a motivação ativa o que é a motivação ativa não adianta você estar com determinados anseios desejos vivendo experiências específicas em relação à sua vida que são importantes e você não colocar essa motivação no sentido de dar o primeiro passo é isso que o eclipse está proporcionando seria como se a energia do sol e da lua de forma conjunta chegasse para você e falasse assim agora chegou a hora de fazer chegou a hora da coragem chegou a hora do pioneirismo ah mas eu vou chatear alguém cara não importa chegou o momento de você se ativar essa força de coragem dentro de vocês então é a motivação de viver através do primeiro passo da iniciativa que tem que partir de vocês a coragem de colocar de uma forma bem clara aquilo que precisa ser resolvido na experiência ah Newton Schultz mas é muito difícil eu colocar a minha energia para fazer ele acontecer cara não dá mais para agir dessa forma ah vou chatear não importa se está dentro de você pelo menos exponha a situação de uma forma bem clara com uma motivação de que você quer que a experiência seja direcionada dessa forma não importa se o outro lado não compreender também não adianta brigar e etc que essa energia pode estar presente em vocês porque o eclipse veio com tudo aí mas chegou a hora de realmente dar o primeiro passo novamente palavras coragem iniciativa da sua parte mas principalmente dar o primeiro passo se você ficar esperando aí vem o problema ficar esperando ah não porque eu vou esperar isso se resolver vou esperar isso aqui dar certo vai complicar então é o momento de você realmente colocar as sementes de uma forma exposta do que realmente você quer através das suas motivações interiores o que realmente você quer não dá mais todo mundo né que tem a força de libra forte na astrologia já deve ter ouvido isso fica em cima do muro vai equilibra aqui equilibra lá não vai com tudo solta essa motivação com coragem e garra acredito que os resultados por mais que no início sejam complicados eles irão aparecer ok agora o outro signo de ar que nós vamos trabalhar diretamente a energia dos aquarianos que também vem a motivação mas é a motivação no sentido de você firmar em você o que realmente você quer seria a motivação estabilizadora sabe aquilo tipo ah eu já tentei fazer isso mas não deu certo fiquei desmotivado cara tá forte firme vivo dentro de você chegou a hora de você colocar isso de uma forma bem clara mas como que você trabalha essa motivação não adianta ah me desmotivei deixo pra lá cara mas tá vivo aí vira e mexe e volta pô se eu tivesse feito ah se essa energia tá legal então não é iniciativa é a força de você colocar dentro de ti a motivação estável não adianta quando a coisa complica ou quando de repente você percebe que as coisas vão fazer com que o seu astral baixe cara não você fala não importa tudo pode estar totalmente contra a minha pessoa eu vou firmar isso e vou ser estável pra vocês aquarianos mais do que nunca vale aquele ditado mais valor tem a rocha que numa tempestade próximo ao mar depois dela vir bater judiar do rochedo terminou entrou naquela parte da calmaria o rochedo continua estável do jeito que ele estava por mais que ele tenha sido castigado pelas ondas então é momento de firmar a energia do alto astral a motivação de que por mais que tudo esteja contra você não vai perder esse tipo de força então pra vocês aquariano essa estabilidade na motivação é realmente acreditar que você consegue deixar dentro de ti aquela energia forte e firme nessa semana de eclipse não cara é isso que eu quero e é isso que eu vou conseguir com brilho com criatividade com alegria está tudo contra não importa lembre-se dessa parábola do rochedo e da tempestade está tudo vindo beleza pode bater você não vai tirar a minha alegria você não vai tirar a minha felicidade então procurem cultuar esse tipo de força de uma forma intensa dentro de vocês que vocês tem essa possibilidade então é a motivação como sigo no anterior sim mas não é com a iniciativa é com a perseverança e a manutenção de que você vai conseguir ou seja o eclipse traz a seguinte mensagem você tem brilho você sabe o que te alegra mantenha isso por mais que tudo esteja contra caiu a energia aí que está o problema caiu e você entrou nesse jogo taca pisbaixo cara levanta essa bola porque se você deixar essa energia te aprisionar aí vai ficar difícil então o alto astral cara acredita firma isso dentro de ti o seu sol vai acabar brilhando e vai atingir aquele objetivo que você deseja ok agora o último signo de ar que também trabalha essa energia de motivação nós vamos conversar com quem agora vamos conversar com os geminianos geminianos a energia da motivação impacta vocês mais no sentido da mutabilidade que mutabilidade é essa adaptabilidade vocês são bons nisso o que seria adaptabilidade você de repente como todo mundo tem os seus objetivos e metas aquilo que você quer aí de repente você viu que agindo se motivando de uma determinada forma aquilo não flui de repente você não é bem aceito é o momento de mudar isso é fácil para vocês vocês estão com o júpiter aí que está recebendo esses efluvios do eclipse então vamos expandir essa energia de adaptabilidade mais do que nunca trabalhar a própria essência de vocês mas onde está o desafio não pode ficar no devaneio tipo não estou motivado aqui então eu preciso me adaptar desse jeito perante a experiência que eu estou buscando o êxito então vamos lá vamos colocar essa energia mas daqui a pouco muda de novo quando você perceber essa é a dica principal para vocês da motivação adaptável quando você perceber que você se adaptou com aquilo que não está fluindo legal você fez o jogo da forma como é necessário mudando determinadas motivações e anseios aí você tem que mantê-la entenderam o jogo tipo pega aquela energia que não está legal seja qual for a experiência e procura ver deixa eu ver como que eu faço para todo mundo estar junto nesse tipo de experiência tal então você modela essa palavra agora ficou bom você modela o tipo da sua motivação naquilo para que todo mundo entenda e concorde contigo mas aí você firma ela não adianta mudar ela daqui a pouquinho de novo porque aí complica é o segredo de sempre estar mudando e compartilhando a sua energia sempre 10% em cada uma das coisas aí você se fragmenta que é o que todo mundo normalmente fala em relação a gêmeos se modela vê o que é importante vai ali seja mais adaptável a escutar os outros ver o que realmente querem aí através desta modelação e o fluxo seguindo aí você firma e você fala agora eu entendi então vamos jogar esse jogo deu para entender mas se você ficar numa alteração constante você perde esse poder fantástico que está presente porque o seu regente que é mercúrio está no jogo aí do eclipse é um momento muito importante dessa motivação adaptável conseguiu aí mantenha beleza agora nós vamos falar de quem nós vamos falar dos signos de fogo os signos de fogo trabalham o que a interação cara mais do que nunca todos os signos de fogo tem que aprender a interagir trocar uma ideia conversar tem que pegar o conteúdo da forma que a coisa flui quem é o primeiro signo de fogo vamos conversar agora com os arianos arianos mais do que nunca trabalhando e eu vou firmar isso sempre aqui toda semana enquanto essa energia estiver presente você está com energia a 180 graus desse eclipse então você tem que trabalhar a força da interação olha aí a dica escutando os outros olha aí isso é o principal para você trabalhar o quiron que te dá a cura e a libertação com a força da cabeça do dragão é o momento de analisar mais do que nunca todas as parcerias todas as associações quer ver como vai ficar fácil o eclipse vai estar atingindo principalmente as pessoas que você de repente vai perceber que você abriu a sua guarda e são sérias na sua vida não só relacionamentos afetivos podem ser de negócios etc não importa então você vai perceber que as pessoas vão se demonstrar de uma forma clara para ti você terá a possibilidade de vê-las de uma forma como verdadeiramente elas são daí que como tônica que eu falei no vídeo completo que nós temos a possibilidade de firmar o que realmente queremos e de de repente tirar da nossa vida aquilo que não é legal você terá essa semana de revelações mas essa interação de vocês tem que ser ativa não adianta você falar isso eu não quero mais e não informar vai lá e fala pô cara isso não está legal estou observando esse tipo de energia na nossa parceria vamos arrumar isso se não dá para arrumar que cada um siga o seu caminho deu para entender a força do Quiron para te curar e também de vocês trabalharem a libertação da cabeça do dragão tudo a 180 graus de vocês então seria como se o eclipse fosse jogado nas experiências que você vive aí você vê pô olha ali essa parceria essa associação está legal essa não com isso você só obtém resultados de criação e realmente é o que você quer interagindo todos os signos de fogo trazem a missão da interação nessa semana de eclipse então vai lá pô gostei pô não gostei vamos conversar mas na paz cara sem briga sem atrito então é a força ativa de resolver tudo que não está legal mas dialogando então você vai enxergar de uma forma clara tudo que de repente está de excesso nas suas interações nas suas aberturas nos seus relacionamentos e de repente começar a equalizar isso como também o que está faltando pô está faltando compromisso está faltando de repente a forma da gente firmar essa parceria de uma forma legal para todos troca uma ideia fala apazigue tudo que não estiver legal é uma semana que é a palavra para esse eclipse de harmonia de harmonização mas como que acontece isso você enxergando indo lá conversando tendo a iniciativa da interação essa é a força que te envolve como interação para que você resolve esse poder está em vocês mas se ficar caladão ou de repente chegar lá brigando falando um monte existe tudo menos o equilíbrio que é necessário para vocês seja qual for a situação eu falei relacionamentos mas na verdade representa toda e qualquer energia com pessoas e situações que você abriu a sua energia de uma forma integral agora chegou o momento de resolver ficou claro agora trabalhar o outro signo de fogo que também tem que saber trabalhar a interação vamos conversar com os leoninos leoninos a sua interação é no sentido da estabilidade de firmar através de troca de ideias a força com grupos e pessoas que realmente você sabe que vão trazer o que você precisa olha que interessante tipo não adianta de repente vamos lá você está envolvido num lance musical estou criando exemplos na hora você está envolvido num lance musical coloque em qualquer coisa mas aí quando você vê você interage com todo mundo menos com a galera ali da música um exemplo então observa se você está interagindo com pessoas com grupos com situações que realmente tem a ver com seus anseios e desejos não adianta nada você ficar poluindo a sua energia com interações que são entre aspas secundárias ou até mesmo desnecessárias que não vão trazer os atributos daquilo que você precisa para seguir adiante olha que receituário poderemos dizer assim fácil com quem eu interajo eu preciso de conteúdo de relacionamentos ou de parte material aí quando você chega nas redes sociais aqui começa a navegar no youtube ou na troca de ideias com pessoas você está ali gastando a sua energia com coisas que não tem nada a ver com aquilo que verdadeiramente está em vocês então mais do que nunca este é o verdadeiro ponto para todos vocês fortaleça os laços com grupos com amigos daquilo que realmente você precisa você tem essa possibilidade fantástica a partir dessa semana e você tem que firmar e estruturar essa interação deu para entender? não adianta ser mais ou menos fala um pouquinho e daqui a pouco está se perdendo em coisas frívolas e secundárias não vamos firmar isso para valer para amanhã qual é o meu trabalho qual é a minha parte qual é a sua vamos lá e depois a gente começa a trocar uma ideia de novo semana que vem tal não importa quando compromisso firmeza estrutura em relação às suas interações para que você adquira a vibração do que você quer está gastando energia com coisas que não tem nada a ver está perdendo esse poder do eclipse fantástico nessa semana então vamos criar laços com grupos a sua vida social seja aqui no mundo virtual como também no presencial com quem realmente agrega então está na hora de fascinar tudo o que traz só ruído para vocês ficou claro isso? vamos seguir em frente agora o último signo de fogo que traz a energia ou a força da interação no sentido mutável o que seria isso? Sagitarianos vocês que são regidos por Júpiter que está exatamente no signo a 180 graus de vocês que traz um renovar de energias pergunto para vocês como estão as suas interações elas estão te renovando elas estão abrindo novos caminhos elas estão trazendo novas possibilidades tipo você percebe que a cada dia através das interações que você possui você está tendo novas aberturas sabe? pô que legal olha abriu esse caminho tô vendo o que é um caminho legal vou colocar a minha força ali não adianta interagir com pessoas e situações seja o que for ou aqui nas redes sociais mesmo se as interações não te renovam este é o poder do eclipse para vocês as renovações trazem novos caminhos trazem novas possibilidades se você está num momento que está tudo meio parado e você fala pô as coisas não estão fluindo do jeito que eu quero cara nessa semana com o poder do eclipse forte e firme a partir do dia 2 esses caminhos podem ser iluminados essa é a força do elo ali que o sol terá com a lua passando na frente dela pô eu não tinha visto aquilo estava com tanta energia ali que eu não conseguia enxergar essa nova possibilidade esse novo caminho se você ficar atento você vai perceber que essas forças de renovação existem estarão presentes seja qual for a experiência então observa a partir dessa semana os sinais que trazem esses novos caminhos que trazem essas novas possibilidades aonde pode existir a possibilidade de você não conectar esse poder do eclipse você com toda essa energia da semana enxergar esses novos caminhos fica isso aí é meio chato não quero isso aí não me agrada nossa são tantos caminhos que eu nem sei qual escolher cara isso vai estar forte firme e presente então é um momento fantástico de você observar essas novas possibilidades então eu diria que o poder do eclipse traz os caminhos das renovações se vocês estiverem presos em assuntos que não tem nada a ver com você você fala isso não vai me renovar aí é o momento de desapegar porque um novo caminho surge se você para de olhar aquele que não dá certo deu pra pegar agora um novo caminho surge se você parar de ficar só colocando a sua energia naquele que não dá certo então essa força de renovação está presente para vocês peguem essa sua energia pessoal e comece a interagir com esses novos caminhos e possibilidades aí você vai perceber que esse final de 2024 pode lhe trazer possibilidades incríveis para essa renovação junto da interação ocorra beleza agora nós vamos trabalhar quem nós vamos trabalhar os signos de terra que os signos de terra trazem como compromisso com essa energia do eclipse a força da emoção quem é o primeiro signo que nós vamos falar os taurinos taurinos o que vocês precisam compreender as emoções que são expressões dos sentimentos que estão dentro de nós representam diretamente o caminho para você ter um aproveitamento com essa semana eclipsada sabe aquela coisa tipo você olha pô agora com esse eclipse eu consigo perceber que a minha energia dos sentimentos não está legal nesse tipo de experiência chegou o momento de reciclar isso consiga ver e observar para afirmar emoções dentro de ti onde você dispende a energia dos seus sentimentos com as suas emoções naquilo que realmente é legal ou não então é o momento de afirmar energias emocionais bacanas de trabalhar o compromisso de viver o que você chama de felicidade a energia emocional seja você pobre rico feio bonito de acordo com o que o padrão humano hoje determina cara cria a sua felicidade com seus sentimentos firme isso dentro de ti mas você só terá essa possibilidade se você aproveitar tudo que o eclipse está demonstrando e você falar pô isso não me faz bem isso não cria e gera sentimentos bacanas que eu vivo em relação às minhas experiências então eu não vou mais despender a minha energia emocional nisso que não me alegra ah é necessário viver isso cara ok mas crie novas possibilidades não haja da mesma forma olha esse ditado do Einstein que eu sempre uso não haja com os seus sentimentos aí sou eu colocando algumas pitadinhas para vocês entenderem não haja com as suas emoções da mesma forma em determinadas experiências esperando resultados diferentes altera altera muitas vezes um reposicionamento emocional pode te surpreender com os resultados então mais do que nunca para vocês procure firmar sendo que vocês são signo de terra fixo procure firmar energias emocionais bacanas em relação ao que você vive nas experiências se você perceber que ali não tem jeito chegou a hora de você questionar se você ainda deve colocar a sua energia nessas experiências muitas vezes deixar pelo menos nesse momento de semana eclipsada algumas coisas de lado para que nas próximas semanas você tenha um aproveitamento legal da sua energia pessoal então não adianta firmar ou cultuar emoções complicadas movidas através de sentimentos que você já devia ter trabalhado há muito tempo e está aí marretando essa energia e se machucando cada vez mais com elas o eclipse pode trazer toda essa oportunidade de renascimento com os seus sentimentos para que você viva a plenitude do seu ser agora outro signo de terra que todos trabalham essa energia emocional como foco vamos conversar agora com os virginianos vocês vivem com um momento desse eclipse um poder de idealização com as suas emoções de uma forma muito intensa ou seja vocês possuem a capacidade de analisar e observar tudo o que você viveu com os seus sentimentos nas experiências e escolher o que realmente você quer que fique em você e o que deve ser de repente transmutado novos caminhos novas ideações então é um setor que envolve muito a adaptabilidade emocional ou seja você enxerga o todo das experiências e com isso através das suas emoções você fala isso eu permito que fique em mim isso eu não quero então com isso você adapta o seu corpo emocional para coisas que realmente valem a pena então por isso que eu disse que é uma semana de muita ideação emocional sabe aqueles sonhos aquela coisa que você fala pô eu não preciso ter um resultado amanhã disso não tem essa pressa porque essa pressa só pode fazer com que de repente você se complique mais ainda com o que não está legal de repente você está vivendo uma experiência aí você fala pô quando eu olho para dentro de mim vejo os sentimentos que estão sendo cultuados nessa experiência eu queria tanto que isso olha a ideação que esse tipo de energia tivesse outro direcionamento cria dentro de você através dos seus sentimentos o que você quer viver emocionalmente nas experiências de uma forma externa então por isso que eu falei que é um momento de ideação se você está permitindo que as experiências que te bagunçam que te deixam complicar que você fala pô eu não sei para onde eu vou com esse tipo de energia você deixar isso tomar o seu ser e não criar um bloqueio para que isso não chegue em ti sabe tipo isso não me atinge mais é esforço sim mas vocês tem que cultuar isso nessa semana se você conseguir isso você vai perceber que você acaba criando uma energia idealizadora daquilo que verdadeiramente você quer e como um passe de mágica no momento certo isso começa de repente a se desenrolar na sua vida e tudo que não é seu acaba indo embora mas se você continuar como uma esponja e cultua isso e fica com aquele embolo emocional de coisas complicadas cara você perde esse poder do eclipse e as coisas se confundem ficam com muito mais neblinas do que cultuar verdadeiramente dentro de você o que você quer fora então é o momento de se blindar de não se poluir com energias contrárias para que tudo que realmente você busca seja vivido de uma forma interna mas com muita atitude no sentido de ter a coragem de viver através dos sentimentos o que verdadeiramente você quer fácil fácil não é para ninguém eu recomendaria que vocês repensassem com o coração tudo o que você vive na atualidade agora o último signo de terra que vive também essas realidades emocionais vamos conversar com os capricornianos capricornianos é um momento de resgate de energias emocionais o que que são resgates primeira coisa tá vivo dentro de você você quer viver isso cara você tem que colocar essas emoções para fora não adianta você estar com sentimentos de coisas que você queria tal e você vai deixando ali engavetado dentro do seu ser esse eclipse ele pode trazer o resgate de energias emocionais que de repente você já tinha até esquecido sabe pá deixei isso de lado pô mas tá vivo ali e como uma sementinha viva este é o poder do eclipse essa gaveta se abre e fala olha aqui ó por que que você não trabalha isso se tá dentro do seu coração por que que você cortou se isso tá forte firme e vivo dentro do seu ser então o que eu mais recomendaria para todos os capricornianos observem quais gavetas emocionais serão abertas no seu ser puxa olha aquilo chegou isso que eu já tinha até esquecido isso voltou pô essa energia é legal é bacana os meus sentimentos dizem que eu ainda devo viver isso aí você tem que demonstrar a atitude emocional de vivê-la aí se é importante vai ali manda uma mensagem dá um toque fala opa eu tô aqui cara isso tá vivo e aí como é que tá aí tal sabe você tem que ter esse tipo de energia de tomar a iniciativa para viver essas gavetas que podem se abrir então eu recomendaria para todos vocês nessa semana de eclipse reexaminar o que os sentimentos mais profundos que estão ali de repente começam a emergir é sinal que tá em você e se você não resolvê-los não ter a coragem emocional de vivê-los cara fica ali como um vulcão emocional e a coisa complica então chegou o momento de viver as suas verdades emocionais chegou o momento de examinar o seu coração tanto no sentido do que pode emergir de você como também o que vem de fora de repente vem de fora pois voltou é porque ainda tem uma conexão não é legal não quero corta de vez não deixa um elinho de ligação elo né eu coloquei no diminutivo um elinho de ligação com isso se de repente você não quer se chegou a você de novo é porque ainda tem algo vai ali tira da sua vida mas se é algo que realmente você quer viver e tá forte pô olha veio de novo mas tá vivo ainda dentro de mim tem essa coragem emocional de abrir o seu coração isso você pode colocar em qualquer tipo de experiência da sua vida agora os últimos três signos modulados pela energia do elemento água o que eu diria para os signos de água nessa semana é o momento de realização realização é o seguinte não adianta falar ou sentir e não fazer chegou o momento de fazer chegou o momento de arregaçar as mangas e realmente começar a dar um fluxo legal ao que é importante para vocês quem é o primeiro signo de água que nós vamos falar com essa tônica de realização vamos conversar com os cancerianos cancerianos é um momento muito bacana para você aproveitar essa energia de Marte que tá ali conversando com todos os outros signos de água e falar assim é ali que eu escolhi realmente projetar um objetivo essa é a dica principal um objetivo a longo prazo na minha vida de repente isso eu quero realmente que me acompanhe por muito tempo na minha vida é a hora de pegar essa energia de Marte e falar então eu vou começar a realmente realizar e fazer para que isso aconteça na minha vida é aquele simbolismo em correspondência ao setor que vocês caíram a subida da montanha não adianta olhar que montanha linda eu queria estar lá em cima a montanha é o caminho e o que você quer tá lá em cima no cume no pico da montanha cara tem que começar a subir então é o momento de vocês projetarem a energia de vocês para realmente começar as realizações tem que subir a montanha o que eu preciso eu preciso disso eu preciso daquilo juntar todas as partes daquilo que é necessário para você chegar lá e começar a realização é necessário uma pessoa ei vai lá vem cá pessoa tá junto comigo vai não é então ela não quer e tá junto de acordo com o meu propósito então deixa eu arrumar alguém que seja equivalente a este ponto a esta energia que envolve essa pessoa deu pra entender ou tá junto ou não está acho que agora ficou claro de repente é uma situação começa a abrir a sua guarda entrar em contato tal ei agora chegou a hora de fazer isso aqui é importante vai além joga a sua energia você tá com marte aí se você não resolver isso aí essa energia começa a se tornar briga conflito energia complicada e você perde esse ponto de realização que todos signos de água precisam então não dá mais como eu já falei anteriormente falar e não fazer ou de repente tá ali quero isso na minha vida e não proporciona nada para que isto se torne realidade tudo que realmente é importante pra ti repito novamente pra fechar com vocês principalmente a longo prazo chegou o momento da realização e realizar é fazer cara é ir lá pôr a mão na massa ah é necessário conversar vai conversar é necessário coragem então tenha coragem ah é necessário sei lá o que cara é o momento de ir lá e realmente colocar a sua força e ir lá eu digo é chegar naquilo que é importante pra ti não adianta ter mil projetos e eles não saem da prancheta fica ali só desenhando uma nora de construir não constroi nada acredito que agora ficou legal mas medite finalizando agora naquilo que você quer que fique realmente um bom tempo ou quem sabe até o fim da sua vida com coisas que são importantes chegou a hora de fazer e acontecer só falar pensar sentir não adianta nada tem que ir lá e colocar a mão na massa pra que aconteça todo esse poder tá acompanhando vocês a partir dessa semana eclipsada agora o outro signo de água nós vamos falar com quem nós vamos conversar com os escorpianinos que também trazem essa força de realização mas que realização é essa pra vocês escorpianinos de acordo com o que você decidir na sua vida sendo que Vênus tá aí seguir o seu coração seguir o que te alegra será que realmente você tá com base fortes firmes e sólidas você construiu a casa que você quer morar olha aí você vai entender esse simbolismo o que é construir a casa que você quer morar ah eu tô com esse projeto isso é uma coisa importante na minha vida seja um relacionamento seja um êxito no trabalho no profissional você construiu bases sólidas para chegar lá tipo não adianta você colocar a sua energia naquele sentido de imaginação de que ah isso vai dar certo mas você não se preparou você precisa dessa solidez aí que tá o sentido da realização você construiu bases sólidas raízes firmes na experiência é tudo isso que vocês precisam analisar com esse poder do eclipse nessa semana se você está andando realmente num terreno seguro que você cuidou que realmente você já vem trabalhando isso de uma forma firme de uma forma sólida estável na sua vida agora com esse eclipse você tem tudo para fazer e acontecer para realizar em cima dessas bases sólidas que você já vem construindo porque não o ano inteiro se você começar a se lançar em relação a coisas que são importantes mas você não construiu essa base essa solidez olha essa palavra agora essa confiabilidade de que você é confiável no propósito que você se lançou e você está junto de pessoas que são confiáveis também cara você quando for andar nessa terra que não está segura é uma areia movediça aí quando você acordava pô fui iludido mas você foi iludido porque você não construiu então é o momento de você analisar aí que está a força de realização para vocês de você analisar se você construiu em relação aos seus objetivos e metas principais uma base sólida o eclipse pode trazer de repente a visão para você de que você está numa areia movediça como eu disse tem o poder da transformação se aqui não tem uma base sólida então vamos criar e vamos produzir com novas pessoas e situações essa base sólida da que realmente eu preciso acredito que ficou claro vocês podem utilizar isso em qualquer experiência da sua vida seja até financeira ah mas eu estou num perrengue financeiro mas você construiu uma base sólida para que novas oportunidades financeiras possam chegar a ti ou ficou só ali não vou orar vou pedir cara é realização para os signos de terra tem que fazer a lição de casa para que o retorno venha mais claro que isso impossível novamente medite com este poder em qualquer experiência da sua vida agora nós vamos conversar com o último signo mas eles já estão acostumados a serem os últimos porque eles são a força correspondente ao décimo segundo signo nós vamos conversar com quem com os piscianos piscianos a força de realização também atinge a sua energia pessoal mas eu pergunto quando você entra em sintonia com esse poder do eclipse como é que está a força da realização ela está fluindo sabe aquilo que você quer na sua vida é um setor de adaptabilidade que tem tudo a ver com a sua energia mas não é emocional é no sentido de realmente arrumar a casa quer ver um exemplo vou dar um exemplo ah vou viajar preciso do que? de um carro o seu carro está seguro o seu carro você olhou fez a manutenção dele você pode se colocar na estrada de uma forma segura olha a faxina e a organização que é uma palavra essa é organização tipo você tem o seu objetivo e meta você fala é isso que eu quero mas e aí você tem tudo acertadinho organizado revisto para você chegar lá lembre-se saturno e netuno retrógrado aí chega de ficar neblinas sabe aquela coisa tipo ah eu preciso daquilo mas eu não crio nenhum instrumental para chegar lá organização e faxina dá uma olhadinha em tudo que realmente é necessário para que você chegue naquele seu objetivo e meta e ajeita tudo quer ver um exemplo um relacionamento de repente isso você pode colocar em qualquer experiência vou citar esse exemplo um relacionamento ah estou querendo um relacionamento novo pô mas você não se arrumou para esse relacionamento novo seu emocional está uma bagunça ah o relacionamento novo vai dar tudo que eu quero ah vai dar tudo que eu quero mas você é uma bagunça emocional que seja a pessoa ideal você vai jogar bagunça ali e vai dar o mesmo resultado então arruma reorganiza faxina dá uma ajeitada no seu corpo emocional para que você consiga atrair a pessoa que enxergue que você está organizado com isso ah eu quero uma nova situação financeira mas e aí você arrumou todos os pontos para que essa nova situação financeira esteja pronta para você não você está ali com tudo bagunçado como a gente fala no Brasil tudo zoado e quer que venha de mão beijada uma nova situação financeira então agora acredito que ficou bem claro você tem que arrumar todos os pontos é assim que vocês trabalham essa força da realização tudo que está mal resolvido em você você tem que primeiro arrumar em ti para estar pronto para o que é realmente seu chegue se você continuar bagunçado o que você vai atrair só bagunça e as coisas não fluem então tem que ter senso de realidade organização faxina em tudo que estiver bagunçado mental emocional e principalmente no sentido de realizar com isso tudo que não estiver legal chegou o momento de se arrumar se de repente mesmo arrumando você percebe principalmente neste mês até a próxima lua nova que a energia não chega para você como um novo caminho é sinal que ficaram coisas aí que você não arrumou direito então um setor muito auspicioso sim mas senso de realidade pés no chão e novamente arruma a mente o coração e a forma principalmente como você age para o que é seu chegue a ti se você não arrumar não adianta rezar e orar porque não vai chegar acho que deu para entender né muita atenção piscianos então é isso galera esta é a força do eclipse importantíssimo que temos nessa semana para os 12 signos e como eu sempre falo para vocês está aqui o meu site muito material gratuito para você entrar desfrutar ali tem a reflexão astrológica tem o blog da semana que você confere o que foi escrito na semana passada se você fez ali a sua lição de casa e está pronto para a energia dessa semana tudo está ali gratuitamente entra no site e dá uma pesquisada então você tem ali também muito material disponível para você estudar cara é só dar uma pesquisada no meu site está tudo ali bacaninha pronto e gratuito para você acessar e caso como eu sempre digo você queira realmente estudar comigo tipo Newton Schultz eu quero me tornar um profissional de astrologia de tarot de cabalá de radiestesia entra no meu site clica ali em cursos online e dá uma olhadinha você vai perceber que o custo é justo eu estou praticamente renovando todos os meus cursos cada qual no seu tempo estou dando prioridade para as campanhas que estão rolando todo mês dá uma olhadinha ali na hora certa como você vai ter muito tempo para estudar na hora certa a renovação e atualização vem ali você terá uma possibilidade incrível com um preço justo como eu disse compare que é parcelado em 12 vezes de se tornar até porque não um profissional dessas linhas de conhecimento tudo que está chegando aí vem com muitos desafios 2025 e 2026 e as pessoas que estiverem com essas linhas de conhecimento tratadas de uma forma séria podem se autoajudar e ajudar muita gente novamente vai ali e confere você vai ver que se você parcelar em 12 vezes o custo é bem pequenininho e você tem toda a minha assessoria e também da minha equipe em relação ao curso que você escolher você escreve ali um e-mail entra no chat na plataforma dos cursos está tudo pronto para você desfrutar e aprender de verdade e por que não como eu disse se você quiser se tornar um profissional todos os meus cursos tem um certificado assinado por mim no final e com isso você está pronto para ajudar pessoas em pouco tempo porque você tem que começar então tudo isso está ali e segurança 100% por que? você tem 7 dias de garantia comprou não curtiu em 7 dias a partir do dia de compra você pode pedir ali no Hotmart a sua restituição de forma integral mas eu duvido que isso vai acontecer com todas as atualizações que eu estou fazendo dos meus cursos que acredito que até o comecinho de 2025 e você vai ter acesso seja qual for o curso que você escolher você vai receber tudo que a gente vai compartilhar então é isso galera amanhã 10 horas estamos aqui com o Tarot agradeço sempre a sua sintonia comigo aqui e fecho o nosso bate-papo como sempre acreditando em vocês acreditando em mim mas principalmente em todos nós como eu disse até amanhã 10 horas ainda falando do eclipse grande beijo até breve e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto